Fala, mano! Tô de volta. Velho, o vídeo de hoje é muito importante, cara. Mas presta bastante atenção. Não há verdade absoluta aqui. Você pega pra você o que se encaixa perfeitamente no seu mundo. Não seja um cuzão, velho. Só porque você namora. O papo do vídeo de hoje, meu caro, é esse. Olá! Se você nem conhece, eu sou o Emerson Bering. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E antes de começar o conteúdo de hoje, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Deixe aquele like, meu caro. Ajude o canal a crescer. Olha só. Se tem uma coisa que é muito paia, velho, é quando o cara começa a namorar e ele se afasta, literalmente, dos amigos dele. Mano, se der merda no seu namoro, cara, como você vai fazer pra procurar os seus antigos amigos? Guarde esse conceito com você. Não é porque você namora, mano, que você tem que se afastar dos seus amigos. Beleza? Olha só. Um conceito muito importante, cara. Dominância em relacionamentos. Não existe hoje, cara, nos relacionamentos modernos, um dominante e um dominado. O poder, meu caro, ele tem que se alternar entre as duas pessoas. De acordo com as necessidades diárias. Se você namora com uma mulher, mano, e ela manda, literalmente, em você, vaza, mano. Vaza. Sabe por quê? Daí a pouco, meu caro, ela vai começar a limitar com você até mesmo o sexo, uma reação normal entre um homem e uma mulher. Daí, meu caro, você vai cair numa ciranda muito simples. Você vai começar a fazer favores pra ter sexo com ela. Mano, você pode até conseguir, mas o desejo não vai ser muito. Se a sua mulher, meu caro, tá muito chata, mandando demais, reveja o seu namoro. Da mesma forma, meu caro, que você começou essa relação, você tem que saber terminar. Beleza? Olha só. Um ponto importante demais. Não fique na cola de mulher. Onde você tá? O que você tá fazendo? Onde você foi? Hã? Não sei. Cara, não. Deixa a mulher respirar, mano. Deixa ela sair sem você, com as amigas dela. Se ela sentir falta de você, mano, ela vai te ligar, ela vai te mandar mensagem. E outra, fique esperto. Se ela tiver que te trair, mano, você na cola ou não, ela vai te trair. Outro ponto muito importante que nós tratarmos aqui, cara, não prometa nunca o que você não é capaz de cumprir. Imagine, velho, que ela fez uma coisa e você prometeu. Olha, se você fizer isso, a minha reação será essa. Se a sua reação for essa, após ela repetir o ir, mano, você tem que fazer o que você falou. Senão, meu caro, você perde literalmente a sua moral. Não prometa nunca, meu caro, o que você não pode cumprir. Beleza? Olha só. Um ponto muito importante, cara. Não seja bonzinho demais, presente demais, agradável demais. Você tem que aprender, meu caro, a dizer não. Dizer não é extremamente libertador. Quando você aprende a dizer não, você mantém perto de você simplesmente pessoas que gostam de você. Se você for bom demais, presente demais, ela tende a não valorizar tanto você. Nós, seres humanos, somos assim. Coisas fáceis demais, que não dão emoção. A gente tende a perder um pouco do interesse. Mano, não seja bonzinho demais. Aprenda a dizer não. O foco da sua vida, meu caro, tem que ser você. Beleza? Um ponto muito importante também, cara. Que eu vejo muitos caras fazendo por aí. Pagando contas, dando presentes caros. Na verdade, comprando o amor da garota. Não, velho. A mulher tem que ficar com você porque ela gosta de você. Não porque você compra coisas pra ela. Sabe por quê, meu caro? Quando a sua grana acabar, o pé na bunda, mano, vai rolar. Aprenda isso, meu caro. Conquiste a mulher, velho. Naturalmente, não de forma forçada. Beleza? Olha só. Você sabe quando, mano, a mulher gosta literalmente de você? É quando ela não precisa de você, cara, pra nada. E ela está com você. Mas comprar amor de mulher, mano, é literalmente ser um cuzão. Jamais faça isso. Minhas dicas finais, cara. Mesmo que você esteja namorando, cara, não corte os contatos com todas as mulheres. Você tem que ter amizades, mano. Saber conversar é importante demais. Se você, meu caro, cortar todas as suas amizades com mulheres, você vai ficar destreinado pra voltar a conversar com mulheres depois. Não estou falando pra você trair a sua parceira. Mas é interessante você manter uma rede de contato com outras mulheres. Beleza? Olha só. Ponto muito importante, cara. E se possível, aplique isso na sua vida. Antes de você começar a namorar, cara, se torna primeiro um cara de alto valor. Um cara que construiu a sua realidade, os seus projetos, os seus planos. É mais fácil você ter uma mulher do seu lado assim. Quando a mulher percebe, mano, que você é um cara de alto valor, um cara atraente, não só pra ela, mas para as outras mulheres também, ela enlouquece, velho. Porque ela sabe que se ela não fizer direito, mano, as outras irão fazer. Você entendeu? Então, cuide de você, mano. O foco da sua vida tem que ser você. Beleza? Olha só. Então essas, cara, foram as minhas dicas, cara. Pra você não ser feito de trouxa quando você estiver namorando. Eu queria muito essa participação, mano. Deixa o seu comentário lá embaixo. Eu sou o Merson Bering. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.